Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aqui, é o Biba Filmmaker Hoje é dia 30 do 11 de 2020, agora são 15 horas e 25 minutos, está chovendo Na Vila Regina Itaquera, certo galerinha? Estou mostrando um pouquinho para vocês da chuva Aqui na Vila Regina Itaquera, São Paulo, está começando a chover Dá uma olhada como que está o tempo, estou gravando com o meu celular da Motorola G8 Power Lighter Olha o tempo como que está aqui na Vila Regina Itaquera Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ative o sininho para receber as notificações Que é Biba Filmmaker no Youtube, com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram Meu WhatsApp para amizade é o 1599888735 Está vendo galerinha? Agora eu vou desligar um pouquinho, até a próxima e fique com Deus Fui Fui